Bi, qual o pior tipo de homem para se relacionar? Eita! Tudo isso, viu? Tudo isso aí? Nossa, os tipos ruins eu conheço, viu? Nossa senhora! Pra eu conhecer é porque eu conheci muitos! Mas olha, o pior tipo de homem para se relacionar... Cara, eu acho que tem alguns extremos. Eu vou começar com o que eu acredito ser o pior, que é o narcisista. E quando eu digo narcisista, eu não tô dizendo do cara egoistão, não sei o que lá, que todo mundo chama... Eu acho isso muito complicado, essa coisa do narcisista, porque... Banalizou. Todo mundo é narcisista. Só que isso é muito ruim, cara, essa banalização, de verdade, porque... Eu já estive no lugar de ser uma pessoa que me relacionou com alguém que tinha um transtorno de personalidade narcisista. Um transtorno de personalidade. Isso é muito sério. E na época eu não sabia nada sobre, porque ninguém fala disso com muita seriedade. Aliás, ninguém não. Tem uma galera que fala, que tem um conteúdo muito massa voltado pra isso, tá? Muito massa mesmo. Inclusive, tem uma moça que tem um canal no YouTube que chama Narciso Seu Espelho Quebrou. Você vê. Ela é fantástica. Eu não sei se ela vai assistir esse episódio, mas eu vou te falar, cara... Ela vê tudo aqui. Os vídeos dela, que eu vi há muito tempo atrás, foram fundamentais no meu processo. Me ajudaram muito. Ela é fenomenal. Mas o narcisismo, assim, né? O transtorno de personalidade narcisista, que foi algo que depois que eu vivenciei e saí desse relacionamento e tal. Eu fui me aprofundar muito nos estudos sobre isso. É algo que eu acredito ser um dos piores tipos pra se relacionar. Porque é uma tortura psicológica feita em doses homeopáticas. E a pessoa, ela realmente começa a perder a sanidade mental dela. Então, o movimento do narcisista é um movimento muito, muito cruel. É muito cruel. É na ruindade mesmo, sabe? Então, não é... É outro nível que a gente tá falando. A gente não tá falando de um nível de pessoas imaturas que se relacionam e um faz uma besteirinha com o outro. A gente tá falando de um nível de manipulação cruel. Né? Então, a pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, ela faz tudo muito bem calculado. Porque ela enxerga a vida como um grande jogo. Não é possível, não é? E aí, as pessoas são as pecinhas do tabuleiro do jogo na qual ele se diverte manipulando. Então, a diversão do narcisista está em ver que ele consegue controlar as emoções das pessoas. Seja de forma positiva ou negativa. Quando ele vê que ele tem controle sobre as emoções do outro... É o que dá pra ver. É o que faz ele pensar. Viu? Tá vendo como eu sou muito foda e melhor que todo mundo? A cabeça do narcisista, da pessoa que tem um transtorno de personalidade, funciona de uma forma completamente diferente do que uma pessoa como nós. Então, na cabeça do narcisista, ele é muito melhor do que todo mundo. Ele sabe que tem algo diferente nele. Quer assistir essa live completa? Todos os programas do Papo Mil Grau foram excluídos do YouTube. Eles foram levados para a maior comunidade de relacionamentos do Brasil. Junto com aulas inéditas e transformadoras. No primeiro link da descrição, garante sua vaga com uma condição super especial. Depois você me agradece, viu?